O homicídio registrado pela Polícia Militar em Itapejara do Oeste na noite de sábado está sendo investigado. O homem foi encontrado morto na rodovia PR-566, próximo à ponte do Rio Chopin. A vítima, identificada como Jacir Bedim, foi encontrada dentro do Corsa com ferimentos na cabeça, braços e no peito. De acordo com a PM, os ferimentos seriam decorrentes de golpes de faca e pauladas. O local do crime foi isolado, aguardando a perícia da criminalística e avaliação da Polícia Civil. Segundo o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, as investigações já indicam o suspeito. O policial que fez o levantamento no local, já no dia do fato, já conseguiu o nome de um suspeito. E agora a nossa outra equipe que está hoje na cidade de Itapejara está fazendo esses levantamentos para confirmar essa suspeita. E a motivação que teria resultado o assassinato? A motivação ainda não temos, ainda é uma incógnita para nós, mas com certeza com a investigação será solucionada mais esse crime, como todos os outros aqui que ocorreram. Nós vimos um crescimento um pouco grande de homicídios na nossa cidade, Itapejara inclui a nossa delegacia, mas todos estão com a autoria certa. Obrigado. Obrigado.